Boa tarde, boa tarde galera da cidade do Crato Estamos por aqui Na RB Estofado Estofado com arte Com nosso amigo Robson Começamos a trabalhar Nós ficamos localizados aqui na rua André Cartacho, número 119 Centro da cidade do Crato Aqui Atrás do hospital São Raimundo Nosso amigo RB Estofado já começou E vamos lançar uma promoção no programa Estimei Amigos, tá certo? Quem disser Qual é a loja Que reforma Sofá na cidade do Crato A mais estourada vai concorrer a um brinde Vai concorrer, vai ganhar crédito para o seu celular Já estamos aqui ouvindo A 105 FM E claro, já começamos os trabalhos Aqui no centro da cidade do Crato Reforma de sofá, né É com você Seu sofá chega velho E sai novo RB Estofado com arte Aqui no centro da cidade do Crato Aqui o endereço certo para você do ano de casa Para você que com certeza tem o seu sofá Sua cama Enfim Banco de moto Estofado de carro É aqui em RB Estofado Estofado com arte Começamos a trabalhar Já vem até aqui, tá certo? Funcionando no horário normal, né Robson? De segunda a sábado Segunda a sábado Segunda a sábado Então não deixe de passar por aqui, tá certo? Pensou em reformar seu sofá É aqui RB Estofado com arte Estourou O nosso WhatsApp é o 99858-1515 RB Estofado com arte Aqui com certeza Você vai deixar o seu sofá Perfeito, né Robson? Iremos buscar na sua casa, tá certo? Retiramos na sua residência Do seu escritório Na sua empresa Iremos buscar Deixamos o sofá novo e levamos de volta E parceria fechado com o programa Simão e Amigos da 105 FM Das 14h às 16h Estourou E não deixem de votar no cantor Na música top da semana no YouTube No programa Simão e Amigos Simão e Amigos, pra vocês Um abraço Uma boa tarde Pensou em reformar seu sofá? Já sabe É aqui em RB Estofado com arte